Eu sou mensageiro de Jesus E por onde passo vou deixando paz Onde há trevas eu levo a luz E onde há luz eu vou levando mais Semeando a semente do amor eu vou contente É assim que o mensageiro de Deus faz Eu fui escolhido do Senhor Pra cantar e pra falar do Seu amor Só Jesus pode dar vida, fazer renascer a luz Eu sou mensageiro de Jesus Jesus hoje quer dar nova vida pra você Fazer um novo dia amanhecer Basta confiar e andar na sua luz Seja um mensageiro de Jesus Eu sou mensageiro de Jesus E por onde passo vou deixando paz Onde há trevas eu levo a luz E onde há luz eu vou levanto mais Semeando a semente do amor eu vou contente É assim que o mensageiro de Deus faz Eu fui escolhido do Senhor Pra cantar e pra falar do Seu amor Só Jesus pode dar vida, fazer renascer a luz Eu sou mensageiro de Jesus Jesus hoje quer dar nova vida pra você Fazer um novo dia amanhecer Basta confiar e andar na sua luz Seja um mensageiro de Jesus Jesus hoje quer dar nova vida pra você Fazer um novo dia amanhecer Basta confiar e andar na sua luz Seja um mensageiro de Jesus Seja um mensageiro de Jesus Seja um mensageiro de Jesus Oh, 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 oh Obrigado.